O colágeno se ajuda às articulações além dos exercícios. O colágeno tem bastante propaganda falando dos benefícios do colágeno. O nosso corpo tem colágeno em uma proporção geralmente equilibrada. Só que com as tensões, com os hábitos, com as alterações na postura corporal, o colágeno vai se acumulando mais em determinadas partes do corpo ou dos músculos e vai saindo ou vai diminuindo em outras partes, então há um desequilíbrio de colágeno. A partir do momento que você muda os hábitos de movimento, muda a postura corporal, começa a afastar os ossos, mobilizar a musculatura para liberar as tensões, liberar as aderências, que o colágeno causa as aderências. E essas aderências vão sendo diminuídas, elas vão sendo eliminadas as aderências. O colágeno que está acumulado ali formando a aderência, ele vai se redistribuir para as outras áreas do corpo. Então, ocorre novamente o equilíbrio de colágeno, sem a necessidade de tomar colágeno. E quanto ao colágeno para as cartilagens, o próprio organismo com a alimentação vai produzir o colágeno que é necessário. O que precisa é afastar os ossos para deixar o espaço para a cartilagem, o espaço dela, o espaço que ela tem que ter, para que ali se forme novamente, para que a cartilagem vá se recompondo. Mas não há necessidade de tomar colágeno. O colágeno que é tomado, ele passa a ser excesso. E aí ele vai causar aderências em partes do corpo que estão sob tensão. Então, melhor não tomar colágeno, equilibrar o corpo, fazer caminhada, dança, natação, bicicleta, rapel, montanhismo, praticar atividades físicas ao ar livre, com diversidade de movimentos, para estimular de maneiras diferentes a musculatura, para estimular de maneira diferente o sistema nervoso, as articulações todas, as articulações do pé, do joelho, do quadril, da coluna vertebral, do ombro. A partir do momento que você alonga o peitoral e estimula a força na musculatura posterior, o ombro vai voltando para a posição. Quando a pessoa tem encurtamento de peitoral, que os ombros são puxados para frente, ou os braços são puxados para frente, há um impacto maior na parte anterior. Então, ali se desgasta a cartilagem. Quando as vértebras se aproximam, se elas aproximam mais num determinado ponto, se a pessoa tem mais lordose, o bumbum empinado, que a coluna está mais curvada, então, a parte de dentro da curvatura, ela vai ter um atrito maior na cartilagem. Então, se você alonga a musculatura, encaixa o quadril e a coluna diminui a curva, as vértebras se afastam, ali vai ter espaço para formar a cartilagem novamente. Então, isso vai acontecer naturalmente. Não há necessidade de tomar colágeno, e sim de fazer com que o corpo se movimente de maneira diferente. Independente da idade, não é a idade, é o hábito. Porque se for, se as pessoas, é uma coisa muito comum falar que com a idade a pessoa vai ter mais problemas. A idade, sim, se você tiver hábitos inadequados, se você não souber cuidar das suas articulações, a idade vai te trazer problemas. Mas, avaliando ou tendo acompanhado pessoas durante 10, 12 anos na clínica, teve pacientes que eu acompanhei por 8 anos em tratamento na clínica, teve pacientes que fizeram tratamento na clínica por 4 anos, mas eu tenho contato até hoje. Então, de 2004, final de 2004, então, 2005, 2006, 2007, 2008, nós temos aí 11 anos que a pessoa parou de fazer tratamento na clínica, mas em contato com essa pessoa, hoje ele está melhor do que em 2004, 2005. Então, se a idade representasse o problema, essas pessoas que eu acompanhei e que ainda acompanho há 10, 12 anos, até mais que isso, elas estariam piores hoje. E, na verdade, elas estão numa condição melhor do que estavam em 2004. Elas simplesmente tiveram uma orientação e uma prática diferente daquilo que elas estavam fazendo, deixaram de fazer aquilo que agredia o corpo e passaram a cuidar do corpo de uma maneira diferente. Novos hábitos, um novo entendimento do corpo e a idade representa recuperação. A idade representa melhora da condição geral do organismo. Eu, em 1998, quando eu comecei a praticar os exercícios, eu tinha 34 anos. Hoje eu tenho 55, quase indo para 56 em janeiro, dia 13 de janeiro, 56 anos. E hoje eu estou mais forte, eu tenho mais músculo, eu tenho as minhas articulações mais livres, eu tenho menos encurtamento muscular do que eu tinha com 34 anos. São 21 anos, hoje eu estou melhor do que eu estava naquela época. Então, idade não é o fator determinante, genética não é o fator determinante. Senão eu teria, pelo histórico familiar, problema de diabetes, problemas cardíacos, de hipertensão e uma série de outros problemas que eu não tenho. Porque eu passei a praticar os exercícios, a mudar os meus hábitos e a mudar não só hábitos de movimento, mas hábitos alimentares. Então, eu fui mudando, fui estudando, aprendendo e mudando meus hábitos. E hoje, com mais consciência sobre o corpo, com mais consciência sobre o que eu tenho que fazer para ter hábitos mais saudáveis, hoje, 21 anos depois que eu comecei a praticar os exercícios, que eu conheci essas técnicas e fui aperfeiçoando e transformando em uma técnica minha, que é o método ECOAN. Então, hoje eu estou muito melhor do que naquela época. Então, não é idade, não é genética. O determinante é como você cuida do seu corpo, como você entende e como você cuida do corpo. Você mudou os seus hábitos e passou a fazer de forma diferente daquilo que fazia antes, o seu corpo, ele tem um alto poder de recuperação, de regeneração. Eu tive paciente, um desses pacientes que eu acompanhei por oito anos, ele esteve na clínica por oito anos, ele tinha atrofia no cérebro, lesão no cérebro por causa de convulsões. E o cérebro deles foi regenerando, o cérebro dele foi formando novas conexões. E hoje ele está muito melhor do que ele estava na época que ele começou o tratamento, em 2006. Com a orientação, seguindo as orientações. Teve uma vez que ele foi para um outro profissional, para um acompanhamento também, não de acompanhamento físico, mas acompanhamento na parte psicológica. E esse profissional falou para ele diminuir a ansiedade, para fazer respiração profunda, encher bastante o pulmão de ar e soltar o ar, para controlar a ansiedade. Esse respirar de maneira profunda fez com que ele voltasse a ter mais convulsões. Por quê? Ele fez sobrecarga de esforço na medula e isso afetou o cérebro dele. Então, não se faz respiração profunda se você não tem expansão do tórax. Então, se você quer respirar de maneira profunda, primeiro você alonga o tórax, você abre o tórax, abre a caixa torácica para expandir o pulmão, para você fazer respiração profunda sem esforço. Agora, se você forçar a respiração, você vai gerar tensão no pescoço, no nervo vago e você pode ter alterações no coração, alterações no cérebro, pode ter crises convulsivas, como foi o caso dele. E aí E aí E aí